Fechou? Achei. Vocês aí que são safos, me digam se está gravando já. Eu acho que ainda não. Normalmente aparece que... Ele diz... Eu botei record on this computer. Ah, tá, tá. Aqui aparece um ícone de gravação. Tá, beleza. Então tá. Vou começar a falar então, tá? Ah, chegou o Rodrigo. Chegou na hora, Rodrigo. Hoje eu não vou falar daquele livro, tá? Não, não vou falar o nome. Você zoa a minha cara por causa disso. Ó, a Pamela falou que ela está lavando a louça, que ela já vem. E a Wesley disse que não vai vir. É, a Wesley só gosta de livros sobre combis. Eu não vou falar sobre nenhuma combi, ele não vem assistir. Bom, pessoal, então, boa tarde. Boa noite, seja lá que horas for. Eu hoje quero falar sobre uma outra obra, que eu até estava comentando com a Bárbara, que é assim, embora eu não fale tanto, eu sou tão fã de Asimov quanto eu sou fã daquele livro de nome proibido. Porque o Frank Herbert, para mim, fez uma obra inigualável. Mas eu só conheço isso dele. Enquanto que o Isaac Asimov, ele tem vários livros memoráveis, vários livros muito bons. E eu vou falar aqui de fundação, mas eu vou falar de outras obras dele também. O que eu tenho reclamado Asimov é que, em geral, os personagens dele são um pouco rasos. Mas as ideias que ele bota nos livros são muito boas. São muito inventivas. E aí eu vou falar da fundação. Eu gostaria de dar um agradecimento especial à Wikipédia, porque eu li todos os livros da série Fundação, são sete livros. Eu li todos eles mais de uma vez. Eu acho que eu já devo ter lido umas três vezes cada. Mas faz muito tempo que eu li todos. E eu estava esquecido de nomes, de personagens e detalhes. Então, a Wikipédia, em português, tem um belo resumo das sete obras. E eu admito aqui, descaradamente, até pelo tempo que eu tive para preparar, que eu roubei coisas de lá, na cara dura. Mas eu estou dando os créditos aqui. Então, eu começo a apresentação com três imagens. São fanarts. Então, no lado esquerdo, temos um senhor sentado numa cadeira de rodas, que é o Harry Seldon. No meio, nós temos um personagem que só vai aparecer nos livros posteriores à trilogia original, que é o Mulo. E na imagem da direita, está aparecendo a Bliss. A Bliss é uma humana que aparece também em obras bem mais recentes, que ele escreveu, começou lá na década de 50 e foi terminar na década de 90 as obras. A Bliss tem poderes que ele chama de mentálicos, porque o Asimov não faz nenhuma apologia à pseudociências. Então, em nenhum momento ele recorre a, por exemplo, o conceito de telepatia. Mas ele recorre a uma arte, uma ciência chamada de mentálica. E a Bliss tem esses poderes. E ela é bem importante numa parte posterior da história. Ok. Então, o que é a fundação? É uma obra ficcional do Isaac Asimov, que era conhecido como bom doutor. Ele era doutor em bioquímica. Ele era imigrante ucraniano, nos Estados Unidos. Trabalhava na vendinha dos pais, né? E ele se divertia lendo livros, aqueles Pulp Fiction, né? E ele se incomodava muito que os robôs nas Pulp Fiction sempre eram do mal, sempre queriam subjugar o humano. E ele ficava imaginando como seria um robô que nunca pudesse ferir o humano, que nunca fizesse mal. Então, quando ele começou a escrever, ele começou a escrever para se sustentar, para poder pagar os estudos. E as editoras, na época, ganhavam por palavras, né? Por palavras escritas. E, claro, elas davam lá um X de palavras que ele tinha que fazer um conto, né? E aí ele está. Começou a escrever para se sustentar, mas ele começou a ganhar notoriedade, né? Ele começou a escrever lá para aquelas revistas de ficção científica, Amazing Stories e por aí vai. Ele começou a se popularizar e as editoras começaram a ter interesse, né? Nos contos e nos romances dele. Então, nessa história da fundação, ele trata da queda e do ressurgimento de um império galáctico, bem aos modos do império romano. Aliás, a ideia para escrever a fundação partiu de uma leitura de um livro sobre a queda do império romano. Então, o que conta essa história? Um matemático chamado Harry Seldon, ele viaja do planeta dele, Helicon, que é um planeta minúsculo e um pouco importante. Ele viaja até o planeta sede do império galáctico, chamado Trântor, para expor a sua ideia de psicomatemática, que seria um misto de sociologia etiologia e estatística, que poderia prever o rumo de sociedades inteiras. Ela não se aplicava, por exemplo, a prever o futuro de um único indivíduo, porque um indivíduo só é imprevisível, mas ele sustentava que grandes populações, sim, você podia escrever o futuro delas. Então, temos aqui uma representação, uma fanart de Trântor, e o planeta visto de cima também. Ele era todo recoberto de cidade, ele não tinha nada de solo exposto para o espaço. Era o maior planeta do Império Galáctico, e no qual estavam não só a sede, mas como todos os governantes, todos os representantes de todos os planetas tinham embaixadas lá. E também era a sede do comércio, um antroposto comercial de todos os planetas do Império Galáctico. Era governado pelo imperador Cleon IV, eu acho, que era um cara, assim, imperador, era um cara prepotente. Só que o Hercel do Mundo chegou nesse congresso de matemática, em Trântor, ele disse que o modelo dele previa, por N caminhos diferentes, a queda do Império Galáctico, e que se nada fosse feito, a humanidade passaria por 30 mil anos de barbárie. Barbárie e guerras por poder, e guerras por comida, e tudo mais. Mas se as devidas providências fossem tomadas, essa barbárie, ela seria minimizada a meros mil anos. Meros. Meros mil anos. E aí, o que o imperador Cleon IV fez? Chamou o Harry Seldon de corvo, porque só trazia, eram asas que traziam más notícias. Aliás, como um comentário nada a ver, eu cito Game of Thrones, eles tinham aquele ditado, asas negras, notícias negras. Os corvos eram os mensageiros dos sete reinos. Não tem nada a ver com Asimói, mas eu lembrei disso agora. E as aves, vocês vão ter que ouvir. Democraticamente. Bom, então, ele começa a ser perseguido pelo primeiro ministro do imperador Cleon IV, o Eto de Merzel, e ele acaba sendo preso e exilado. Ah, é assim? História? Só isso? Não, não é só isso, claro. Ele é mandado para um planeta chamado Terminus, que é um planetinha minúsculo na borda da galáxia, e lá ele cria uma fundação para a elaboração de uma enciclopédia galáctica. Nessa enciclopédia, opa, nessa enciclopédia seria registrado todo o conhecimento humano para que quando passasse os mil anos de barbárie, a humanidade tivesse acesso a todo o conhecimento humano que foi estocado ali, para não se perder cultura, nem tecnologia, nem filosofia, nem arte, nem história, nem nada. Então, essa é basicamente a história da fundação. Por isso, o nome da obra é fundação, porque eles criam uma fundação. Vocês dá para perceber a ligação das coisas. Então, assim, tem duas maneiras de a gente ver essas obras. A maneira na ordem cronológica de história, ou seja, como nós deveríamos ler para entender toda a história. Então, é o prelúdio à fundação, origens da fundação ou crônicas da fundação, que é o título que eu tenho é crônicas. Fundação, fundação e império segundo a fundação, que no Brasil foram lançados, a trilogia foi lançada como um livro só, né? Reúne, acho que, oito contos, e aí que viraram três livros. Depois, o Limites da Fundação, que eu tenho como Fundação 2, e Fundação e Terra. Então, o prelúdio às origens ou crônicas são prequels, e o Fundação 2 e Fundação e Terra são sequels. e o Fundação, Fundação e Império e Segunda Fundação é a trilogia original. Então, é a maneira que se deve ler a história para que ela tenha um sentido cronológico. Mas, não foi assim que os livros foram lançados. A ordem cronológica de lançamento é, primeiro, o Fundação, em 1951, o Fundação e Império em 1952, e o Segunda Fundação em 1953. O Fundação 2 foi escrito em 82 após inúmeros pedidos dos fãs que queriam uma continuação da história. O Fundação e a Terra foi lançado em 86, o prelúdio à Fundação em 88 e o Crônicas da Fundação em 93. Então, as obras foram lançadas meio fora de ordem, tirando a trilogia original. inclusive nessas últimas obras, na obra de 93, de 51 para 93, eu não sei, sou burro para matemática, não vou fazer as contas de cabeça aqui porque eu vou passar vergonha. 42 anos? 42 anos passaram, acho. Vocês me corrijam aí se vocês que são físicos, exceto o Rodrigo. O Rodrigo não tem esse problema. Ah, não, e o Jefferson também. Ah, tu riu sem vergonha. Para isso, tu abre o microfone, não. Não, tem o Jefferson também. Mas eu falei só para provocar, tá, gente? Não falei de verdade, não. 42 anos. Em 42 anos, no mundo real, a matemática sofreu alguns avanços, dos quais a química e física se beneficiaram. E um dos avanços foi a criação da matemática do caos, né? Então, o Asimófico, é um cara sempre atento, né? A exemplo de um outro fã nosso, outro ídolo nosso, né? É o... Como é que é o nome, Bárbara? Um que adorava pesquisar artigos. é o nome daquele cara que adorava pesquisar artigos para escrever seus livros? Ah, nem sei quem é. Júlio Verne, né? Júlio Verne. O Asimófico estava sempre atento aos últimos desenvolvimentos da ciência, então, na Crônicas da Fundação, ele cria uma explicação matemática para o funcionamento da psicohistória. ele se baseia um pouco na matemática do caos. E aí, é bem plausível a explicação para a psicohistória. Oi, o que foi? Bom, então, eu vou tentar fazer um resumo, mas esse resumo aqui um pouco é da Wikipedia. E eu, no meio, vou colocar meus cacos do que eu me lembro das obras. Até é um bom motivo para lê-las, né? Então, assim, eu tenho essa obra da editora Recall, eu acho, Prelúdio da Fundação. Ela começa em Trantor no dia, logo após o discurso do Harry Seldon, na conferência matemática na qual ele conta sobre a teoria da psicohistória. E os partidos políticos ficam sabendo dessa técnica que ele propôs e ficam preocupados com essa história de poder prever o futuro da história humana, né? Ficam alerta, assim. E ele é convocado pelo imperador, o imperador quer saber como é que essa história e seu corvo está prevendo o fim do meu império perfeito e maravilhoso. E o Seldon disse assim, não, mas a minha técnica não passa de uma mera possibilidade teórica porque ela não tem não tem não tem aplicação prática. E o imperador fica furioso, não, tu tá aqui. E aí, Samuel, tudo bom? E aí, o imperador disse assim, não, tu tá, tu é um agente que veio tentar derrubar o meu império perfeito e não sei o quê e nós vamos te exilar, cara. Tu vai se vai pra um lugar assim, tu vai poder continuar pesquisando, mas tu vai ser exilado porque nós vamos poder te vigiar pra saber como é que tá o desenvolvimento dessa tua arte aí, essas artes negras aí de prever o futuro da humanidade. E aí ele tem, a gente conhece ainda na trilogia original porque esse livro é escrito posteriormente, mas na cronologia da história ele é anterior. Ele conhece a Dors Venable que é uma mulher que se torna companheira dele, né, e eles começam a fugir do Imperador. O primeiro-ministro, o Eto de Merzel, fica caçando eles por todo o planeta e eles encontram um cara que ajuda eles a fugir, Chetter Humming, que tenta mantê-los longe das garras do Imperador e quer desenvolver o... quer ajudar a desenvolver a... a psico-história. Então o Chetter diz assim, não, mas eu acho que tem como desenvolver. Só que tu tem que ficar longe desses caras aí, do... do primeiro-ministro do Imperador. E eles passam por vários setores e o legal, assim, é eles descrevendo, né, a fuga da Rariceldon e os vários setores do planeta Trantor. E cada setor, como o planeta é muito grande, é como se fosse um planeta completamente diferente. o Asimov, né, também tem uma coisa que ele fala, né, que eles param nos pontos, assim, para comer. Tem duas coisas que eu acho engraçado. Eles comem fermentos, né, na verdade, assim, a alimentação dos humanos nesse planeta é boa, bastante baseada em fungos, porque fungo não precisa de luz para crescer, né, basta ter umidade e calor, então eles comem fermentos. E ele reclama do sabor da comida. E outra coisa é que a grafia, né, o alfabeto nessa época, ele é pictográfico, né, por desenhos. Então, assim, eles vão pegar um transporte de uma parte para a outra do planeta e tem desenhos de asas estilizadas. Aquela palavra ali representa veículo que voa, né. Mas, enquanto eles estão fugindo, ele fica sempre dizendo não, mas a minha teoria não tem aplicação prática nenhuma, ela não vai funcionar nunca, não sei mais o quê. vai levar décadas para ser desenvolvido. E o primeiro-ministro atrás dele, né. Mas o Chatterham acha que Seldon sabe de alguma coisa que ele não quer contar ou pressente que ele consegue desenvolver essa teoria e fica pressionando para que ele trabalhe num ponto inicial para o desenvolvimento da mesma. Deixa eu fechar aqui, sim. Ah, Jesus. tem uma janela aqui que fica apitando. Só um minutinho. Pronto, agora não vai mais incomodar. Olha eu ali. Oi? Olha eu ali. Para de esbilhotar o meu computador, cara. é tudo que está mostrando para o meu computador. Na maturinha, fechar os olhos, seu curioso. Então, assim, fica pressionando para ele tentar desenvolver a teoria, né. Após ele viajar e conhecer as várias cidades e culturas de Trântor, ele percebe que ele não precisa aplicar a teoria da psicohistória a toda a galáxia. Ele pode pegar um modelo menor e estudar em cima desse modelo menor e modelo representativo e aplicar os resultados a toda a galáxia. Então, o que ele faz? Ele vê que todos os setores de Trântor que ele visitou são como se fossem planetas completamente diferentes. Inclusive, a companheira dele ele encontra no setor que é o responsável pela... que o planeta produz muita coisa, né. Tem muitos produtos que produzem muito calor e eles precisam jogar esse calor para fora da carcaça que protege o planeta. Então, tem uma equipe, tem um setor totalmente responsável por pegar o calor gerado pelo planeta que é canalizado para esse setor. Eles usam para aquecer a água e fazer mover equipamentos e o calor é jogado para fora da atmosfera. E ele descobre a companheira dele lá trabalhando, né, nesses subterrâneos. E uma coisa que chama muito a atenção dele é que tem homens e mulheres trabalhando lá e que por causa do calor as mulheres não têm vergonha nenhuma de tirar a camiseta por causa do suor. E ele fica muito impressionado com aquilo. bom, então, ele achou o ponto de partida para começar a desenvolver a psicohistória e tentar impedir o declínio e queda da civilização humana. No Crônicas da Fundação, que cronologicamente vem antes da trilogia, é uma história que se passa oito anos após os eventos do prelúdio. O Céldon já conseguiu desenvolver alguns pontos da psicohistória e está começando a aplicar gratativamente em escala galáctica. Ele fica cada vez mais famoso e se torna o primeiro-ministro do imperador. Ele enfrenta vários problemas políticos, várias dissidências políticas e começa a perder pessoas mais próximas a ele, incluindo a Doris. A Doris tem uma característica muito interessante que eu vou deixar para falar daqui a pouco, mas ele percebe que ela não envelhece, sempre com a mesma aparência. Aí um dia ele reclama para ela e aí de uma hora para outra aparece uma mecha de cabelo branco nela. Mistério, misterioso. Ele começa a ficar velho, por isso que lá no início eu mostrei numa cadeira de roda, começa a ficar debilitado. E ele percebe que tanto trabalhado a vida inteira para entender a psicohistória, ele instrui a neta dele, Wanda, ele não teve filhos com a Doris, mas durante a fuga dele por Trantor, ele adota um rapaz de rua que usava um bigodinho do Fred Mercury. Sempre imaginei com um bigodinho do Fred Mercury porque ele sempre falou que o cara gosta do bigode. E aí esse cara se encasa e tem uma filha que como a Doris e o Harry Seldon adotaram esse menino é a neta dele. Então ele instrui a Wanda a criar uma segunda fundação. Ele deixa para ela a tarefa de criar uma segunda fundação que deveria ser secreta e ninguém nem na primeira fundação deveria saber. Então nós ficamos sabendo aqui nas crônicas que teria uma fundação para fazer enciclopédia galáctica mas teria uma segunda fundação e a segunda fundação seria composta por pessoas que têm habilidades mentais que têm a técnica da mentálica porque uma das habilidades de Kennedy tem essas técnicas mentais é conseguir olhar para o conjunto de equações matemáticas que descrevem o rumo de uma população e perceber quais partes das equações realmente produzem resultados úteis e eliminar equações para que a computação e a obtenção dos resultados fiquem mais fáceis tipo um cara que está fazendo simulação de a distorção que eu não vou falar o nome. Né Samuel? Bom, aí aí vem a trilogia da fundação propriamente dita né Bom, na fundação o Celdon deu a palestra dele foi chamado pelo imperador foi acusado de ser traidor por prever a queda do Império Galáctico ele fala que que a ciência dele infelizmente é ciência né e prever o declínio e o fim do Império Galáctico né e ele diz que é possível diminuir esse período de 30 mil anos para apenas mil anos se alguma coisa fosse feita então é foi permitido a ele para ele parar e encher o saco lá em Trântor que ele criasse um um grupo para criar a Enciclopédia Galáctica mas ele teria que ser exilado para esse planetinha chamado Terminus na borda da galáxia com seus enciclopedistas tá então secretamente ele cria aliás publicamente ele cria a primeira fundação e secretamente o outro posto da galáxia a fundação 2 ou a segunda fundação composta pelas pessoas com as habilidades mentais bom o Celdon eu não me lembro se ele chegou a ir para Terminus ou não mas em Terminus estão lá os enciclopedistas trabalhando para fazer a Enciclopédia Galáctica e 4 planetas que estão em volta de Terminus se declaram independentes o império já está começando a cair e eles como são apenas intelectuais eles não tem arma nenhuma para se defender então o prefeito de Terminus que é um personagem bem interessante o Salvor Harding ele propõe jogar as planetinhas uns contra os outros ah desde que eles fiquem guerreando entre eles lá eles não vão nos incomodar aqui ele consegue fazer isso só com inteligência e mantém o planeta da fundação intocado aí ele é promovido e declarado prefeito de toda a Terminus então enquanto está acontecendo esses desgastes com outros planetas eles continuam a desenvolver tecnologias melhores do que as que os planetas em volta deles têm e melhores que as do império porque eles têm pessoas muito inteligentes lá porque eles veem que se eles tiverem tecnologias que possam servir a esses planetas eles podem negociar essas tecnologias a ponto de eles se tornarem completamente independentes delas e dessa forma eles dominarem esses planetas não precisar guerrear com ninguém eles fazem tecnologias que são comodidades essenciais a ponto de eles ficarem totalmente independentes e rezar segundo o pessoal da fundação mandar bom nesse período aí da história nessa parte da história começa a haver muitos comerciantes interplanetários mercadores e que acabam se tornando diplomatas de planetas cada vez mais distantes da fundação um desses mercadores ele se torna suficientemente poderoso para se tornar o perfeito da fundação então o planeta está ameaçando a fundação ele corta suprimentos e os caras passando fome ele vai lá e conquista então ele começa a ter cada vez mais planetas em volta da fundação para a fundação não ser ameaçada por planetas com mais armamentos mas poderia o bérico o segundo livro da trilogia fundação e império o imperador que agora tem cada vez menos planetas sob seu comando ele percebe que a fundação está começando a ficar muito poderosa e está se tornando uma ameaça crescente e ordena que ela seja atacada utilizando a ainda grande tropa imperial só que ele se deu conta que se o general que ele mandou para a guerra vencer o general vai ficar mais poderoso que ele e ele vai perder o poder para o para o seu general e aí tem uma possível analogia para o império romano o Asimov descaradamente se baseou no império romano então apesar da fundação ser inferiormente militar como ela não acaba não sendo atacada por receio do imperador de ser sobrepujado pelo seu general ela sai vitoriosa e dessa forma o império acaba sendo derrotado e nessa parte da história aparece um desconhecido chamado de o mulo porque a mula é um híbrido né aí vocês são mais inteligentes que eu vou me dizer é híbrido do que ser de de burro com égua ou ser de cavalo com com jumenta não sei mas eu sei que a mula é um animal estéreo né é um híbrido estéreo e o mulo ele tem esse nome porque ele é incapaz de gerar filhos e esse mulo começa a conquistar planetas cada vez mais planetas pertencentes à fundação professor é de cavalo com jumenta cavalo com jumenta tá obrigado nada como uma pessoa que sabe as coisas pra me explicar obrigado tem lá lá pra fora é meu namorado de tá expliquei pra ele boa tarde professor oi oi a gente não tem lá em casa tá mas o meu vizinho tinha ah tá legal obrigado então o mulo tá e ninguém sabe quem é esse mulo ele só chega nos lugares e conquista eu sou o mulo baixem seus escudos entreguem suas armas sua cultura como é será assimilada por nós não isso é os borgs desculpa me emocionei mas o mulo ele na verdade é um mutante que mantém ele tem uma habilidade de alterar psiquicamente as emoções das pessoas é basicamente ele é tipo um Charles Xavier que não pode ter filhos então ele o Charles Xavier também não o Charles Xavier teve um filho cara antes dele ficava paraplégico sim mas acho que por ser paraplégico o trequinho não funciona ele teve um filho acho que com a doutora Moira que era o mais forte de todos é mas também era o mais piradão era o é o Proteus ou Prometeus Proteus é o Legião não mas ele tem Legião Legião é que ele tem muita personalidade de cada uma tem um poder diferente tá mas ele tinha um outro nome no início tá tudo bem vocês sabem quem é né e aqui a gente não está falando de X-Men ainda então ele conquista os planetas apenas visitando com seu exército chega lá e diz assim ah esse planeta é meu agora os caras tá beleza tá bom a fundação percebe que o mulo não tinha sido previsto pela psico-história ele é uma amputação e que não tem como derrotá-lo então tem dois personagens eu não lembro desses personagens tá que é só copiado mesmo Toran e Beita Derell acompanhados por um psicólogo da Evelyn Miss e eles acham um palhaço tá tocando gaitinha né 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 tá tocando gaitinha eles adoram aquele palhaço e levam o palhaço magnífico com eles tá não é Dermes e Renato o palhaço esse é um grupo de família não vou falar nomes aqui é o Osobi e eles concordam em proteger esse palhaço porque acham ele muito frágil muito coitadinho né e ele parece meio triste assim e eles tentam localizar a segunda fundação porque tem um ponto lá da 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 acho que cem anos após a morte do Celdon tinha uma arca que eles podiam abrir o Celdon deixou a instrução que eles podiam abrir só cem anos após e lá ele conta da segunda fundação que eles não adiantavam procurar que eles não iam achar e aí fala porque que ele teve que manter em segredo e quais seriam os poderes e as missões dessa segunda fundação e aí então eles sabem que a segunda fundação tem poderes mentálicos e eles saem a procurar porque eles acham que esses caras vão conseguir dar um fim ao reinado do Mulo bom o Evelyn Miss descobre na biblioteca galáctica né a localização da segunda fundação mas descobre que o Mulo também está tentando localizar essa segunda fundação aí existe uma morte aí o Peita mata o Miss para que ele não possa revelar a localização da segunda fundação porque ele não quer de forma alguma que o Mulo descubra aí meus queridos amigos descobrem que o palhaço magnífico na verdade é o Mulo que estava manipulando as emoções deles para ter pena do palhacinho bonitinho né ele queria ficar perto deles porque sabia que eles tinham como descobrir a localização da segunda fundação né era meio óbvio né quem é que confia num palhaço pô é verdade cara quem confia num palhaço boa pergunta mas é que o que acontece cara essa gaita que ele tinha quando ele tocava o som mais o poder mental dele tocava as emoções das pessoas e ele podia inclusive fazer uma pessoa se matar se ele quisesse tá uma observação esse é um bar do level alto é que era um bar do level alto verdade tá pois é então o Mulo também tava querendo controlar a segunda fundação porque controlando os caras tinham poderes mentais ele controlaria o universo né bom aí ele sai né de Trântor eles estavam lá em Trântor que é onde ficava a biblioteca galáctica né e ele sai pra controlar seus planetinhos conquistados beleza e continua procurando a segunda fundação bom aqui falo o que é a segunda fundação a primeira fundação se baseia nas ciências físicas e a segunda nos poderes mentais tá e aí usando o poder dos vários mentálicos que tinham trabalhando na segunda fundação eles conseguem derrotar o Mulo eles reajustam a mente do Mulo que por não poder procriar ele tinha uma certa raiva das pessoas e torna a mente dele uma mente benevolente ele volta lá pra governar os planetinhas dele pelo resto da vida tá e sem vontade de derrotar a segunda fundação e a primeira fundação entendendo por que tinha que existir a segunda e qual era a função dela que ela seria a real herdeira do futuro império né a primeira era só pra fazer uma cortina de fumaça pra ninguém procurar a segunda tá aí a primeira fundação fica furiosa entra no modo full pistola e tenta destruir a segunda achando que podem sobreviver sem ela então é isso ah, eles acham a segunda fundação no próprio planeta Términos isso eu não lembro ah, eles são levados a crer que ela tá em Términos ou seja no planeta da primeira fundação bom a primeira fundação desenvolve uma tecnologia que causa dor em telepatas e descobre um grupo de 50 segundo fundacionistas e os mata acreditando que tinham terminado com a segunda fundação mas a segunda fundação sabia que isso podia acontecer e mandou os caras como mártires pra morrer e manter a segunda fundação em segurança e manter a sua anonimidade bom o livro Fundação 2 ou Fundations It acontece e passa 500 anos após o estabelecimento da fundação um dos conselheiros de Términos Golan Trevisi cai em desgraça e é exilado pela prefeita dessa época de Términos ele é exilado por ter um discurso subversivo porque ele acredita que ainda existe a segunda fundação e dão a ele uma nave e uma missão procurar ela pra ver se ela realmente existe só podendo voltar caso ela encontrasse ele leva um historiador que quer saber qual é o planeta original da humanidade porque tem lendas que dizem que os humanos vieram de um planeta chamado Terra que desde o final do Império não sabem oficialmente a localização e saem a buscar a Terra passam por vários planetas inclusive Trantor e ao mesmo tempo nessa obra conta a história de um personagem que é um membro proeminente da segunda fundação que descobre uma nativa do planeta que sofreu uma pequena alteração mental alteração que ela tem um pouco mais delicada do que qualquer toque possível de ser feito pela segunda fundação então eles acham que existe algum tipo de metálico mais poderoso ainda que os da segunda fundação que estão agindo através da galáxia e saem a procurar esses outros mentálicos mais fortes que os da segunda fundação e eles acabam encontrando um planeta chamado Gaia que é um planeta todo vivo que todos os seres até mesmo inanimados compartilham uma espécie de consciência e eles têm poderes suficientes para alterar a mente de qualquer ser humano bom o Trevise esse aí ele descobre que esse planeta Gaia o modo de vida deles é mais interessante que o da segunda fundação porque tudo está conectado lá toda a natureza está conectada e ele digamos assim defende que seria um modelo melhor que o que a segunda fundação está seguindo um modelo para a humanidade no livro A Fundação e a Terra o Trevise não está certo ainda da decisão que ele tomou que a humanidade deveria seguir o modelo de Gaia eles encontram uma Gaiana chamada Bliss que o nome não é revelado imediatamente e eles acham que se eles encontrarem o planeta original da humanidade eles vão encontrar a resposta que eles buscavam e eles eventualmente acham uma lista de planetas que poderiam se tratar do planeta lendário e descobrem o planeta Aurora Solária e Meopomênia são planetas fora dos mapas mas eles não encontram a resposta para o dilema deles em nenhum deles por quê? aqui a gente quem já leu as outras obras sabe que Aurora Solária e Meopomênia são planetas dos espaciais ou seja são os primeiros humanos que conseguiram colonizar planetas fora da Terra não são o planeta original da Terra dos humanos desculpa a Aurora e a Meopomênia já estavam desertos há muito tempo mas Solária ainda tem uma pequena população extremamente avançada na área de mentálica a Bliss que é a mulher que eles encontraram em Gaia ela usa suas habilidades para destruir um solariano que queria matá-los e esse cara que eles mataram deixa uma criança para trás que eles levam junto com eles eles conseguem encontrar a Terra mas lá eles também não encontram nenhuma resposta porque a Terra já estava há muito tempo destruída e a resposta estaria na verdade no satélite na Lua quando eles chegam na Lua eles são recebidos por um robô conhecido como Er Daniel Olival Er quando o Asimov dava o nome de Er para algum personagem é porque ele era um robô o Er Daniel Olival ele aparece em várias obras e na verdade ele já apareceu bem no início da fala aqui ele tinha o nome de Eto de Merzel ele era o primeiro ministro do imperador Cleon IV né e o Olival explica para eles que ele vem guiando a história humana por milhares de anos e que esta é a razão pelo qual o plano de Celdon vem se mantendo em curso apesar do Mulo ter tentado atrapalhar Olival afirma que apesar de ele estar existindo há muitos milênios o fim da vida dele está próximo e ele repôs muitas partes do seu corpo e até mesmo o cérebro dele foi sendo atualizado ele contém 20 mil anos de memória mas ele está para morrer e ele explica que nenhum cérebro robótico desenvolvido é complexo o bastante para substituir o seu atual e que para poder continuar guiando o espaço da humanidade ele precisa fundir sua mente com a de um intelecto orgânico eu vou ressaltar aqui que o Asimov criou o conceito de cérebro positrônico desde as primeiras histórias de robô e Star Trek como uma homenagem a Asimov cria o Android Data que tem um cérebro positrônico é descaradamente Asimoviano aquele robô e o Data não por acaso é um robô que é incapaz de fazer mal a um ser humano por quê? porque ele é um robô que segue as três leis da robótica ao contrário daquele filme que você sabe que eu sempre xingo chamado Eu Robô que por acaso tem o mesmo nome do livro não tem nada a ver com o livro xinguei bom então ele tem que fundir fundir sua mente com a de um intelecto orgânico tá e esse Trevis então ele ele tem que escolher se deixa o cérebro do robô se fundir com o da criança solariana porque ela tem os poderes mentais seria a melhor coisa para o bem-estar da galáxia tá então essas são as sete obras que compõem a epitologia da fundação na ordem cronológica de história e aí dois últimos comentários que eu gostaria de fazer é que esse ciclo da fundação na verdade ele é precedido por dois outros ciclos o ciclo dos robôs que também é o ciclo da colonização que mostra os espaciais os primeiros humanos que estavam se preparando para sair a colonizar os planetas habitáveis então tem quatro livros caça aos robôs que saiu agora recentemente com umas cavernas de aço porque o título original é The Caves of Steel um livro que saiu originalmente com o título de Os Robôs e saiu agora com o título O Sol Desvelado porque o título em inglês é The Naked Sun Os Robôs do Alvorecer ou Os Robôs do Alvorada ou Do Amanhecer Robôs of Dawn e Os Robôs e o Império que o título em inglês é The Robots and the Empire que eu não tenho ainda droga e tem o ciclo de colonização acho que é o ciclo da colonização que tem três livros O Poeira de Estrelas que vocês podem ver ali é a minha cópia passou pela guerra do no Vietnã o 827 da Era Galáctica que saiu há pouco tempo pela área como pedra no céu e as correntes do espaço que eu infelizmente não tenho esse Poeira de Estrelas vocês podem ver que está com grafia do português da década de 60 ali tem assento na estrela é estranho de ler mas tudo bem aqui eles têm bombas atômicas que são do tamanho de pílulas super e a humanidade já passou por algumas guerras atômicas isso aqui é bem no auge da guerra fria o medo que a humanidade tem de um fim por catástrofe nuclear é muito grande e o Asimov ele sempre foi muito sensível a esses temas então a humanidade tem problemas com radiação e coisas assim e tem uma bomba nuclear que está rolando aí pelo mundo no Poeira de Estrelas que pode destruir o resto de humanidade que tem e isso estimula eles a sair a colonizar o espaço que lá não vai ter problema de guerras atômicas tá então meu resumo sobre as sete obras é esse eu agradeço a todos e até o surgimento do segundo império não esse é outro império é isso aí então pessoal que eu queria falar sobre esse assunto certo? bacana certo eu acho que uma das coisas mais interessantes da fundação é o tal da psico-história a psico-história tão perto nós estamos de ter alguma coisa relacionada a psico-história já tem já tem dentro da área de sociologia eles eles pegam conceitos de termodinâmica principalmente entropia tá e claro não tem uma psico-história que seja capaz de dizer ó no ano tal vai ter uma guerra assim assim assado mas já tem umas teorias que usam conceitos de termodinâmica né pra prever assim revoluções pra prever colapsos econômicos e o pessoal da sociologia tem que resolver integral né isso eu sei tá eu acho que é um eu nunca peguei pra ver na verdade mas eu sei que existe tá vamos ver aqui ah eu não sei dizer o nome não vou me arriscar não não vou me arriscar mas eu sei que existe e eu sei também que na na letras eles tem um negócio lá que eles estudam entropia de textos também tá tem a ver com tudo tem a ver com desordem e caos né e nada melhor do que uma entropia pra eu acho que eles pegam conceitos emprestados de mecânica estatística também né pra que a gente consegue prever o comportamento de uma massa de partículas no sistema gasoso ou até mesmo líquido né então assim se você prever comportamento de partículas porque você criou lá um conjunto de regras pra elas interagirem entre si né por exemplo duas partículas vão interagir a distância por meio de uma função de potencial que pode ser menos ou mais complexa né se você faz a derivada do potencial em relação à distância você tem força você pode mudar os termos a função de potencial vai medir a interação entre duas sociedades vamos supor e a distância pode ser algum alguma variável política vamos supor as duas potências têm forças bélicas né aí você pode botar vários parâmetros na função tamanho da força bélica vontade de participar de uma guerra pra conquistar território poderio econômico menor distância entre os dois mais essas variáveis começam a interagir maior energia potencial e maior a força de repulsão entre as populações se aproximar demais vai dar choque tô supondo coisas aqui né mas tô fazendo uma analogia com mecânica estatística né mas eu sei que existe sim tem coisa aí é eu imaginei que sim na verdade eu até uma vez eu vi o cara falando lá que o comportamento da sociedade era estatística e tal era um sociólogo falando isso e aí eu lembrei da fundação na época e tem os caras desculpa te cortei perdão não não era só isso mesmo mas eu nunca fui a fundo pra saber se tinha um qual o nome né e tal e confundo é porque o do celdon é ele consegue fazer uma previsão catastrófica e a longo prazo né a longo prazo né a pessoal da física né que se dedica a estudar mecânica estatística é eu sei que tem alguns que acabam indo pro mercado de ações pro mercado financeiro e aplicando aqueles conceitos de assembly aqueles conceitos de função de partição e de cálculo de propriedades termodinâmicas eles aplicam ao mercado financeiro e conseguem operar no mercado de ações e tem um cara não vou lembrar o nome dele agora que é físico também que ele foi contratado pra trabalhar pra esses sites tipo Trivago e coisa assim que ele também aprendeu a aplicar as funções de distribuição e as funções de partição e tudo mais da mecânica estatística pra prever o comportamento de consumidores então eles aplicam isso pra oferecer hotéis e oferecer vagas e oferecer roteiros turísticos por meio desses sites tipo Trivago Booking é uma área multidisciplinar que os caras chamam de Big Data ou Big Data eles usam várias ferramentas de várias áreas diferentes inclusive da física pra prever comportamento de mercados então serve pra clientes serve pra ações serve pra investimentos serve pra mercado imobiliário e por que não pra populações e caos social basicamente isso mas é uma série de obras bem legais bem legal eu recomendo a leitura eu não falo tanto aqui mas eu gosto muito o que é impressionante também é a diferença do terceiro livro pra continuação 30 anos 30 anos é considerável mesmo que tenha falado pressionado mas caramba 30 anos pressionando pro cara fazer a continuação é que ele ficou escrevendo outras coisas que ele escrevia demais mas o que eu gosto de fundação é que há exemplo daquele livro descrito um império no futuro muito grande a humanidade colonizou praticamente toda a galáxia e é um império que cai e que ressurge pra mim as duas histórias são muito parecidas com a diferença eu não vou falar eu não vou vocês vão ver eu não vou falar mas assim pra mim as duas histórias são muito parecidas com a diferença que o Asimov ele nunca jamais toca no tema religião ele nunca fala de religião nunca tem religião nos livros dele embora ele tenha até um livro falando sobre o Velho Testamento ele era judeu ele escreve uma obra sobre isso eu acredito que ele tinha crenças religiosas mas nos livros dele é só ciência não tem nada tanto é que ele não chama ele não chama psico como é que é o nome? parapsicologia ele não apela pra nada de parapsicologia os caras tem poderes mentálicos ele cria um termo pra não falar telepatia não sei o que mas é isso e o assim esse negócio de ter 30 anos pra uma obra ou outra você chegou a ler esses outros livros é muito diferente ah sim se nota uma evolução bem grande do escritor dá pra ver sim tanto é que ele incorpora teorias modernas de física e de matemática pra explicar a psicohistória você vê que ele buscou mesmo né e acho que tem até no prefácio de uma delas eu acho que ele fala tem uma delas aqui que ele fala ah não era o Cleon primeiro não era Cleon quarto eu botei três Cleon aí onde não tinha é era Cleon primeiro ah quando eu escrevi Foundation que apareceu no número de maio de 1942 da revista Astounding Science Fiction eu não sabia que aquilo era apenas o início de uma série de histórias que acabariam por estender ao longo de seis volumes e de um total de 650 mil palavras até agora ele sempre conta as palavras dos livros né porque era assim que ele ganhava dinheiro também não podia imaginar que essa série acabaria se fundindo as minhas narrativas sobre os robôs e aos meus romances sobre o Império Galáctico perfazendo um total de até agora 14 volumes e aproximadamente 1 milhão 450 mil palavras examinando a data de publicação desses livros o leitor pode perceber que há um hiato de 25 anos entre 1957 e 1982 durante o qual nada foi adicionado a estas séries não que eu tivesse deixado de escrever ao contrário durante este quarto de século escrevi sem parar mas um outro tipo de material meu retorno às séries em 1982 não foi propriamente ideia minha mas o resultado de uma combinação de pressões da parte dos leitores e dos editores que acabou se tornando irresistível de qualquer modo isso tornou as coisas um pouco complicadas e parece-me que a esta altura os leitores veriam com bons olhos a publicação de uma espécie de guia para séries e não é o guia dos mochileiros das galáxias ah não está aí o cara meu que pena uma vez que os livros não foram escritos na mesma ordem em que talvez devam ser lidos os 14 livros todos publicados originalmente pela Double Day formam uma espécie de história do futuro que talvez não seja totalmente consistente entre outras coisas porque não era essa a intenção original a ordem cronológica dos livros em termos dessa história do futuro e não em termos de data de publicação é a seguinte ah agora eu descobri de onde é que saiu um papel que eu tenho aqui falando a ordem de ler os livros The Complete Robot que é a coletânea que saiu no Brasil com o nome de Nós Robôs Eu Robô 1950 As Cavernas de Aço O Sol Desvelado Os Robôs do Alvarecer Robôs e Império As Correntes de Espaço Poeira de Estrelas Pedra no Céu e Prelúdio da Fundação 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 e Império Segunda Fundação Fundação 2 e Fundação em Terra Esta é a ordem de leitura dos 14 livros que ele sugere como ele é o autor Poderia incluir livros adicionais desta série? Creio que sim há espaço para mais um livro entre os robôs do Império e as Correntes de Espaço por exemplo assim como entre Prelúdio da Fundação e Fundação bem como entre outros e poderia continuar a Fundação e a Terra em volumes adicionais tantos quanto desejar é claro que deve haver algum limite pois não imagino que ele ia viver para sempre mas tem a firme intenção de permanecer por aqui o maior tempo possível infelizmente ele era acho que ele era hemofílico ele tinha uma doença que ele precisava receber transplantes transfusões de sangue e numa dessas ele contraiu o vírus ele recebeu o vírus da AIDS e contraiu a síndrome ele contraiu a síndrome da imunodeficiência adquirida e veio a falecer de complicações da síndrome que ele não gostaria de revelar ao mundo porque poderiam julgá-lo né por ter contraído de outra maneira então a saga não continua mas está aí os 14 livros e como devem ser lidos e o restante do pessoal vocês já conheciam já leram Fundação? pela ordem Bárbara você já já lido? não não li esse não 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 leu ainda ainda não li ainda não li ainda é a Bárbara gosta do Asimov né gosto bastante ela me indicou fim da eternidade nossa que livrão é bom mesmo agora estou lendo Caíro da Noite ah lendo de novo não eu já li mas agora estou dando uma estudada nele para apresentar amanhã é bom também diz que o professor é exigente né é um pouquinho e o Jeff e o Jeff Duna não eu ainda eu ainda não cheguei a ler Fundação é mas eu gosto bastante do Asimov até porque também ele ele foi professor de bioquímica né que chama atenção também mas eu ainda não cheguei a ler ah quer fazer média tô sabendo ainda bem que vai estar gravado vou passar para a Beth esse vídeo e o Rodrigo? bom esse livro aí eu já li né eu acredito que esse daí acho que foi uma primeira indicação que o professor Márcio me deu eu acho que foi mesmo eu acho que foi a primeira primeiro livro que ele me falou para ler e daí eu baixei até um compilado sem querer que tinha todos não só era acho que umas mil e poucas páginas mais ou menos era o arquivo né e tinha todos eles aí eu demorei um pouco para ler aí quando eu terminei de ler que eu fui ver que era na verdade um box né era um arquivo só que os caras botaram todos os livros sabe e foi bem interessante acho que foi o primeiro livro assim de ficção né que até então eu só lia RPG outros tipos de coisa é fala que é RPG rapaz outros tipos de coisa aí aí eu li e eu achei interessante essa história né porque ela começa com ele com a teoria do que o império vai acabar que vai vir a barbárie né só que ao mesmo tempo ele já está sempre um par que está acontecendo então tipo é no começo tu não percebe mas ele já faz tudo parece que pensado tudo já está planejado todas as as hipóteses da equação estão lá então ele vai meio que manipulando as coisas vão acontecendo conforme ele previu e quando a segunda digamos a segunda fundação aparece é um momento que eu fiquei eu sabia cara eu sabia esse cara é muito inteligente cara ele planejou porque ele ele deu esse ele deixou a primeira fundação funcionando como se ela fosse a principal ela era a digamos assim o que deveria seguir aí ele deixou essas instruções assim para passar um tempo e acharem a segunda descobrirem que existia uma segunda que estava no extremo assim da galáxia né totalmente a par da primeira e isso foi uma coisa que me deixou bem encucado assim bem achei muito muito legal essa ideia dele né de ter feito outra fundação e durante a história eu fui sempre vendo porque se eu não me engano posso estar um pouquinho enganado mas durante a história vai aparecendo sempre trechos que ele deixou planejado ele deixou escrito ó durante tal época pode ser que aconteça tal coisa tal época vai acontecer é verdade daí vai ter uma época que vai acontecer é que eu não me lembro direitinho o que que acontece mas ele diz assim ó entre o ano sei lá 200 e 300 vai acontecer um evento mais ou menos assim vai ser esse tipo de evento e daí isso daí foi uma coisa que me deixou assim ó cara que interessante sabe e tudo foi claro é um roteiro né convenhamos é um roteiro mas foi muito legal de ler esse roteiro sabe ele foi deixando as coisas acontecendo no seu tempo e foi bem legal foi acho que o primeiro livro assim de ficção que eu li nem conhecia muito do Asimov depois dele eu comecei entendeu porque que certas pessoas ficam falando essas coisas para a gente ficar lendo sabe eu só imagino se o Harry Celdon tivesse acesso a espetissaria cara a única coisa que eu me lembrei do livro eu achava ele datado ah ele é muito datado é eu ficava até conversei com o professor Márcio eu acho que eu falei em algum clube de leitura eu acho que eu falei que eu achei ele extremamente datado tipo se tu começa a ler eu ficava meio nervoso porque ele começa a descrever umas coisas cara é muito arcaico ele fala que quando vão na biblioteca botam um óculos e não sei mais o que caralho tá muito é o futuro que não é nem um implante é um óculos tá ligado mas pra época era avançado pois é mas ficou meio tipo uma coisa que era pra ser tecnológico que é no passado é que nem o fim da infância os caras se comunicavam pro teletipo cara quem é que usa o teletipo hoje em dia ninguém exatamente a gente leu o fim da infância foi sacanagem né o teletipo é complicado é complexo mas é muito bom o livro entendeu e o Samuel bom pra falar a verdade eu já tinha ouvido falar da fundação acho que foi através de vocês mesmo mas eu não não cheguei a ler ainda a fundação mas eu tô planejando ler eu achei bem interessante tem que começar pela ordem cronológica ou pode ser pela ordem de lançamento dos livros cara eu leria pela ordem cronológica fica mais interessante mas se tu lê se tu lê a trilogia original aí depois decide se tu quer ler os prequels ou sequels só não me diz que nem Star Wars né tipo não mas eu li assim eu li a trilogia e depois eu fui lendo na medida que eu comprei né eu comprei tudo em sebo não tem nenhum zumbi não tem nenhum cthulhu na história tá tem robô tem robô tem né tem tem robô viu Rodrigo só por isso eu acho que é ficção e a Pamela oi não eu nunca li sei não nunca tinha ouvido falar também nunca tinha ouvido falar quer dizer já tinha ouvido falar né mas lido assim ou procurado melhor nunca nunca isso aí foi uma dica então o restante eu também só li a opa só li o original a trilogia original depois as as outras eu não acabei não encarando mas é realmente muito bom eu gostei bastante é legal o Rodrigo fez um comentário que eu vou fazer um último uma última colocação que ele foi lendo e foi vendo que o Celdon tinha sempre tava sempre um passo à frente né e não por acaso aquela obra proibida também né então estavam sempre um passo à frente eles inclusive eu não falei nome só vejam bem eu não falei nome ele sempre fala assim um esquema dentro de outro esquema dentro de outro esquema parece bastante a obra que não pode ser nomeada isso já tá ali no nome do grupo não precisa falar é só ler o Jeff ali isso Jefferson uma dúvida eu não cheguei aqueles robôs ali eles são importantes pra são cara são porque assim ó eles mostram como é que como é que eram os primeiros planetas colonizados por humanos né tanto que os os caras que colonizam os primeiros planetas eles começam a se chamar de os espaciais tá e e acontecem alguns casos estranhos que eles chamam o detetive Elijah Bailey pra resolver tem um dos livros que ele vai investigar um roboticídio né que legalmente o robô é um é um eletrodoméstico então não tem como assassinar um robô mas aquele robô é importante e nessa história dos robôs aparece um tal de R Daniel Olival já aparece aí então já aparece ali e ele era muito amigo do Elijah Bailey e o Elijah Bailey é o personagem principal daquele filme homônimo chamado eu robô é o Will Smith que faz ele sabe que por acaso o filme tem o mesmo nome de um livro muito bom né eu odeio aquele filme mas mas o Elijah Bailey e o Daniel Olival são amigos e e assim ele nessa época né nesses romances de robôs ele ainda tem aparência de robô mas com o tempo ele vai se atualizando a ponto que ele consegue ser primeiro ministro do Império Galáctico e enganar todo mundo que ele é humano né mas ele tem que dar uma declaração na TV e ele precisa sorrir porque lançaram a polêmica que ele seria um robô e robôs nessa época já são lenda então ele fica horas treinando na frente do espelho e dá um sorriso e aí na hora H ele faz um olha ele sorriu ele é humano engana todo mundo mas é isso aí pessoal é isso aí é a obra fundação recomendo fortemente leitura pra quem não leu ainda não perderão tempo o personagem que eu achei legal de toda a trama é o Mulo esse ah o Mulo é legal o personagem ele quando aparece ele é muito legal muito muito pra mim ele é um dos principais assim de toda a trama porque ninguém consegue lidar com ele e ao mesmo tempo ele não faz nada sabe ele tipo ele não mata ninguém ele não chega fazendo nada assim ele ganha tudo na conversa ah para cara o cara tá lá fazendo Charles Xavier na galera ah mas aí né ele não pegou arma e não fez e não ameaçou ninguém só que cara é muito estranho como é que alguém confia num palhaço cara tipo é legal que durante a história eu não eu só não me engano ninguém tipo acha estranho o que o senhor falou até dele tá controlando as pessoas mas cara sério como assim ele só chega no cara e diz assim mentalmente tu vai achar o palhaço legal pronto é muito trupe isso daí é muito grupo de RPG tá ligado só eu achamos um bardo aqui perdido achamos um palhaço aqui vai ser legal botar ele no grupo vamos explorar com ele pois é mas era um era um personagem com elevado carisma pronto exatamente muito bom esse personagem o que que estão falando de The Boys aí não isso aqui é pra próxima que é o Samuel né o Samuel ele vai trazer o tema aí os anti-heróis a base é os The Boys né ah legal ah muito bom cara muito bom gostei semana que vem pode começar às 18 tá mas é dia 9 tá semana que vem é feriado dia 2 é feriado ah tá mas começa às 18 sem problema você tem um estágio né é tem um estágio e aí e aí tem a questão polêmica a Pamela vai querer mesmo apresentar o que eu quero mesmo bom você que é dos lobinhos cara tem que me segurar aqui e não falar besteira você sabe que eu não gosto de falar besteira né crepúsculo óbvio vai ser crepúsculo eu vou comprar eu vou comprar o titanel então eu vou passar na minha cara fica brilhando no fim vai ter um questionário e tem que fazer os pontos eu só aceito se tu trouxer uma foto do Robert Pattinson bem insinuante eu tô quase chamando a inquisição aqui do clube de leitura então tá gente eu vou parar a gravação aqui tá a gravação Obrigado.